Música Vem cá, deixa eu falar com o Tom A gente sabe que o menino tem uma dificuldade pra fazer Nas pessoas, né? Pergunta pra ele se você já fez Com a rua ele tá Sei que nós é muito amigo, mas vou fazer a pergunta A gente tá só cidadão Ela mandou perguntar pra o Tom Vamos pra lá, vamos conversar Rolou? Ainda não, Tom Mas rolou pra eliminar? Rolou pra eliminar Não, 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 não Não, não, não Você sabe o que é, você deve ter Ô Tom É muitas perguntas que eu estou adiante Tá só, o que você está com Seguro, calma, vai devagar Calma aí Tá de um mil junto Só tem uns cochil, tá ligado? Só uns cochilinho Onde é o critério dela? Sabe o que estava no dia? Ela estava com um boi no bicho De boi Como é que chama de boi? Que bota o tempo ali? Como ela chama, toma as potes lá, né? Tem muito amor, toma Eu sinto fofinho Ó, bota o amor, galera Meu Deus do céu Meu Deus do céu Nunca ter visto no Nordeste Tão boa, eu acho Quando tiver essas passas, tu me joga dentro Quando tiver essas passas, tu me joga dentro Vamos assim Quando tiver essas paradas Eu quero dar uns beijinhos Eu quero tudo Tão duro, só tem um fã, cara Não sabe o que está com tampão, porra Tá mais arrisinho, hein? Eu ia meter o tampão no bicho dela Não, mas porra Aí ia ser tudo melado e sangue E o melado do pau de sangue E cremoso, dá umas olas aqui, pai Chega aí Se ele comer, ele é corajoso É o que? Se ele comer, ele é corajoso Eu chupo, meu amigo Você não tem o meu o que? É o meu o que? É o meu o que? Oi, tu sai, eu não tô com medo Você tem que ser que nem um blade Um blade, ó Quando você está com anemia, você não tem que comer frigo, velho? O sangue O sangue? O nariz valeu Sai que nem um falhaço, ele facilita Ficha não está nem vendo Ficha não está nem vendo Bata um pano no os ar, assim, ó Mas não posso mudar a senha A boca, mas fica Bata um pano no os ar, assim, ó Tapa o nariz Você deu, você é o cara que eu sei que não nega fome Ele não comia, não Ele está com cuidado O que? Fala as palavras, não Fazer amor Fazer amor A mãe vai passar o valor hoje Bota pra ela dormir, mas eu pra tu ver Pra tu ver? As amizades que a boteia foi Ai, os amigos que a boteia Só que ele pegadão Ai, quer dizer O que o senhor não falou Aquele sangue salubro Será que não estava com sangue salubro essa manhã? E daí Capei Capei o satanás Acabou Fala bem, mano Capei o que é aqui, Diogo Ei, Capei o Diogo O Diogo tem coragem, que eu sei Sabe por que tem coragem? Eu quebro tudo, porra O caba que faz Quebrou Pode citar a questão lá? Mas cita direito O caba Elas vão namorar Elas vão namorar Elas vão namorar O caba que torar O caba que torar A mãe do padrasto Não, a mãe do padrasto A mãe do padrasto A mãe do padrasto A mãe do padrasto A mãe do seu padrasto É, mais ou menos Olha Tem coragem de tudo Ele ficou sendo meu padrasto Eu padrasto dele Porque ele também pegava a minha Entendeu? Poxa, uma troca De favor É Tem coragem Quantos anos tinha a senhora? Ela tinha na Não tem, mas tinha 64 Eles tem uns 4 anos Aqui na velha tem que tomar Mas não bota a velha O que é? Pode fazer com a velha do legal Ah, é bacana, porra Ela tá bem, meu comércio Porque tipo, ela tira a chapa Coloca lá no potezinho da água Fica mais Boquete diferenciado Tá rolando aquela escumazinha Mas não tem nada não Ela faz só assim, ó Aquele que tem golozinho É É marmuchozinho O cara estica também, né? Porque quando ele tá velho Ele tem a facilidade de esticar, entendeu? Eu não sei o tempo Saber tudo com a velha Tudo Fez a boca Porra, tudo Mas ela tá de 10 a 0 Agora nós temos que ir pela aí Mas tem coragem Sim Isso é meu Mais pobre? É A doceia já Não após a gente já sabia O que vai acontecer Esse é um monte de imbozinho Pega as coisas dela Ela vai tomar o romba também, tá? Eu peguei, pô Cheio de morro já É Se quiser ela erra nos braços Na realidade A Lorena já era da Maromba, né? E ruivo Vai precisar pintar seu cabelo Porque de ruivo aí não tem mais, né? Não tem ruivo nenhum E por que a galera colocou ruiva? Porque Tá uma marcação aqui Aí no sol fica laranjão Fala pra galera, né? Que você era da Maromba É ainda, né? Tipo, veio passar a temporada É Morei na Maromba Acho que umas 3 semanas Depois desci pra cá Ao todo acho que faz uns 2 meses Que eu tô por aí Tá curtindo? Tá caramba Demais Oportunidade foda É isso? Eu lembro que você não veio pra Maromba Porque você não tinha um celular Acho que em 7 dias Consegui dinheiro Peguei logo o último Então é Devolução Comprei minha moto Vai rolar uma astrolagem agora Na Maromba lá, hein? Vai rolar? Vai Deixa comigo Deixa comigo É isso Bora Subir pra Maromba Muita coisa acontecendo E a marcha Finalizando o vídeo, galera Que horas são 4h20 da manhã Eu editando o vídeo Correria total Tô com alguns planejamentos aí Pra Mansão Maromba Não sei se vocês viram Tô construindo uma casa na frente Que talvez serviria pra Algum projeto de mídia Mas eu acredito Que eu vou utilizar Aquela Aqueles cortos ali Pra ser Cérebros Da Mansão Maromba, mano Hoje eu tô Tentando Delegar mais coisas E fazer menos coisas, mano Já tá funcionando Já tá na teoria E agora a minha dificuldade O meu desafio É colocar a teoria na prática Que é Colocar Pessoas Pra pensar Aquela imagem Em um cérebro Cheio de ideias E é o seguinte Tô contratando Cinco pessoas Só pra pensar Dentro da Mansão Maromba Só pra monetizar Hoje Até hoje A nossa maior Problema A nossa situação É que pessoas Entram na mansão Com zero seguidores Com mil Com dez mil Que seja Saem Ou mantém A vida com quinhentos Um milhão Três milhões Dois Cem E de alguma forma Ou de nenhuma forma Eles conseguem Conseguem não Tem a De ajudar a Mansão Maromba Com uma Conta de luz Com Uma passagem Então todas Todas essas viagens Que estão acontecendo Na Mansão Maromba De lá pra cá Todas são investidas Pela Mansão Maromba É legal? É legal É top É top Pra mansão É top Conteúdo Mas de alguma forma A gente Eu quero monetizar Mais o canal Monetizar Mais É A minha vida Hoje eu não consigo Comprar uma velar à vista Sabe? Chegar lá e Tá errado Eu vejo que Pessoas com menos Seguidores Com bem menos Tá monetizando mais Então 2021 Qual que é a ideia? Crescer mais A monetização Conseguir monetizar Mais com menos Então hoje a gente Nosso canal Em busca do Cheio Pena Explicável Ele tem o que ninguém tem Que é fazer pessoas Fazer mídia Aquecer Hoje se você for ver A mídia da Mansão Maromba Cheio Pena Explicável Contando com tudo Contando com Que ele mozinho Yarla Toguro Mansão Maromba Mansão Hype Mansão Grey Música Cara Ninguém tem isso E agora a gente Tem que monetizar É tarde É tarde Mas ainda dá pra fazer Tô contratando Cinco pessoas Tô até no LinkedIn Quero tirar pessoas Que tão desempregadas Que trabalham em multinacional Empresas grandes Pra trazer pra dentro Da Mansão Maromba Se você conhece Uma pessoa Visionária Que gosta de ganhar dinheiro Ter ideias Pra ganhar dinheiro Porque mano Eu sou Que nem eu te falei Eu sempre fui o cara Da mídia Eu sou o cara Que faz vídeo Então eu vou Continuar fazendo vídeo A ideia de ganhar dinheiro Vai ser de outras pessoas E eu só vou divulgar isso A Mansão Maromba Vai mudar Tá mudando Tá na teoria Vamos trazer pra prática Deixa a sua opinião aí Feliz Acompanha o Telegram Telegram Tô fazendo mais informações Tamo junto Tô fazendo mais informações Tô fazendo mais informações E aí